Olá, meninas! Eu sou a doutora Fernanda e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Papa Nicolau, quando que ele é coletado e para que serve esse exame. Então, o Papa Nicolau é o exame escolhido para fazer o rastreio do câncer de colo de útero. A coleta dele é priorizada entre mulheres de 25 a 65 anos, que é onde tem a maior taxa de incidência de câncer de colo de útero. Ele é um exame de realização muito simples, praticamente indolor, que é feita no consultório médico e que é um ótimo exame de rastreio para alterações celulares do colo de útero. Antes dos 25 anos, não é recomendada a coleta do preventivo, porque as alterações celulares causadas pela infecção do vírus HPV, elas são rapidamente reconhecidas pelo organismo e o organismo se recupera espontaneamente, sem a necessidade de nenhum tipo de tratamento. Então, por isso que não é recomendado a coleta do preventivo antes dos 25 anos. E após os 65 anos, também não é mais necessário fazer a coleta do preventivo, caso a paciente tenha, nos anos anteriores, exames de preventivo de Papa Nicolau sem alteração. No Brasil, então, é recomendado a realização do preventivo a cada 3 anos. Então, se a paciente tiver dois resultados consecutivos de Papa Nicolau sem alteração, ela pode seguir o acompanhamento e rastreio fazendo a coleta a cada 3 anos. Tem várias pacientes que preferem fazer a coleta anual junto com os exames de rotina. Não tem problema fazer o segmento anual, mas o que é recomendado pelo Ministério da Saúde é que após dois exames normais de Papa Nicolau, ele seja coletado uma vez a cada 3 anos. O rastreamento do câncer de colo é feito de forma um pouquinho diferente naquelas pacientes imunossuprimidas, naqueles casos, os pacientes que têm HIV, por exemplo. Nessas pacientes é recomendado duas coletas, uma coleta a cada 6 meses. Caso esses dois exames venham normais, essa paciente tem orientação de fazer a coleta do Papa Nicolau anualmente. Então, teoricamente, é só as pacientes que são imunossuprimidas que teriam a indicação de fazer a coleta anual do Papa Nicolau. E esse rastreio mais frequente nessas pacientes está relacionado ao fato dessas pacientes estarem imunossuprimidas. Então, a defesa do organismo contra as possíveis células tumorais é muito menor do que uma mulher que não tem nenhuma imunossupressão. Então, por isso que o rastreio dela é mais frequente. Eu acho que aqui vale a gente lembrar que aquelas pacientes que fizeram uma esterectomia total, que é a esterectomia com a retirada do útero e do colo do útero, por qualquer motivo que não seja câncer de colo de útero ou qualquer outro tipo de câncer no local, essas mulheres não precisam mais fazer a coleta do Papa Nicolau. Então, se retirou o colo do útero em uma esterectomia total, não é mais necessário fazer a coleta do Papa Nicolau. Para as pacientes que retiraram o útero e o colo do útero por câncer de colo, é recomendado que se faça a coleta das células do fundo de saco vaginal, para a gente ver se com o passar do tempo não tem recidiva do câncer. E como que é realizado, então, o exame de Papa Nicolau? Então, ele é um exame muito simples, ele é feito no consultório ginecológico durante a consulta, a paciente fica em posição ginecológica, o médico vai fazer todo o exame da parte externa da região genital feminina e, na sequência, ele vai introduzir o espéculo. Quando ele introduz o espéculo, ele procura visualizar o colo uterino da paciente. Então, as células coletadas na superfície do colo, elas são fixadas em uma lâmina e elas são encaminhadas para o laboratório. No laboratório, é feita a análise das células da superfície do colo, onde é visto que você tem qualquer tipo de alteração celular, percussora de câncer de colo de útero ou até mesmo já algum tipo de carcinoma instalado no colo. E a gente precisa de algum preparo para fazer, então, o Papa Nicolau? Ah, eu marquei a minha consulta com o ginecologista e quero coletar o meu preventivo, coletar o meu Papa Nicolau. O que eu preciso fazer? Então, a coleta é muito simples. Os únicos cuidados que você tem que tomar é que você esteja do décimo ao vigésimo dia do ciclo. Lembrando que a gente sempre começa a contabilizar o ciclo no primeiro dia da menstruação. Então, o ideal é que você vá dez dias após até o vigésimo dia para fazer a tua coleta. Que você não tenha relação sexual nas últimas 72 horas antes da coleta do preventivo. O ideal é que você evite o uso de pomadas intravaginais, o uso de lubrificantes ou óleos, que podem alterar a coleta do preventivo. E o ideal também é que você não faça nenhum tipo de ducha genital, que você não faça a lavagem da região íntima internamente antes da coleta do preventivo. O Papa Nicolau também consegue fazer o diagnóstico de algum tipo de doença sexualmente transmissível. A gonorreia, por exemplo, é uma das doenças que a gente consegue fazer o diagnóstico por meio do Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau não costuma ser um exame dolorido. Não é normal ter uma dor intensa durante a coleta ou após a coleta. Mas é normal um desconforto. Também é normal, às vezes, um pequeno sangramento em pequena quantidade após a coleta. Porque quando a gente coloca a esponjinha para fazer a coleta das células da endossérvice, a gente acaba coletando de células gandulares que são muito sensíveis. E, às vezes, acaba acontecendo pequeno sangramento. Então, sangramentos em pequena quantidade, borrinha de café após é o normal. Desconforto na hora da coleta, um leve desconforto é normal. Uma leve cólica na hora da coleta também é normal. Tudo em excesso, tudo em exagero, uma dor muito grande, um sangramento muito importante, não é normal na hora da coleta. Lembrando que o exame de Papa Nicolau não deve e não pode ser coletado quando a paciente está com sangramento ou está menstruada. O ideal da coleta sempre é entre o décimo e o vigésimo dia do ciclo. Vale lembrar que as gestantes podem, sim, fazer a coleta do preventivo. E essa coleta já deve ser feita já na primeira consulta de pré-natal. Então, se a paciente vem para a primeira consulta e ela está com o preventivo alterado, o ideal é que você já faça a coleta já na primeira consulta. Pacientes que nunca tiveram relação sexual não têm necessidade de fazer coleta de preventivo. Então, a gente sabe que o vírus HPV é responsável por causar 99,7% dos cânceres de colo e a transmissão dele é via sexual. Então, se a paciente nunca teve relação sexual, o risco dela ter câncer de colo lútero é insignificante. Então, essa paciente não tem indicação e ela não deve fazer a coleta do preventivo. O exame de coleta do Papa Nicolau é muito rápido. Ele demora, em média, um minuto, um minuto e meio, dependendo do examinador, do médico que vai fazer. Mas ele é muito rápido e ele não costuma ser dolorido. Outra coisa, não tem necessidade de vir depilada para fazer a coleta do preventivo. Com certeza, o profissional que vai estar te examinando, ele está em busca de alterações, ele está procurando coisas que para ele é relevante durante o exame físico. E de forma nenhuma, eu acho que para nenhum médico, a questão dos pelos vai atrapalhar. Tanto que a gente até recomenda que as pacientes não façam a depilação da região genital, porque os pelos são protetores. Então, de forma alguma, você precisa estar depilada para fazer a coleta do preventivo. Então, meninas, se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar as perguntas aqui embaixo, que a gente vai ter um prazer gigantesco em respondê-las. E não esqueçam de se inscrever no canal. E não esqueçam de se inscrever no canal.